As redes de farmácia economizar é uma das principais redes de farmácia do estado do Mato Grosso. São 19 anos de tradição, temos tudo o que você precisa em medicamentos, perfumaria, higiene e beleza. Redes de farmácia economizar, menos preço e melhor atendimento sempre. Pedrinho compra de ouro é experiência comprovada. Há mais de 30 anos ao lado do amigo garimpeiro. Na hora de vender o seu ouro, exija sempre a nota fiscal, segurança e credibilidade. The Gold Pedrinho compra de ouro na Avenida Brasil. Manhã dessa quinta-feira, a nossa equipe de reportagens se encontra aqui no 22º Batalhão da Polícia Militar, aqui no município de Peixoto. Iremos conversar com o Major Vieira, aqui da PM, para a gente falar sobre duas situações. Dois tráficos de drogas, um no Distrito de União do Norte e outro aqui na cidade. Major, ao todo, cinco pessoas detidas. Vamos começar falando sobre no União do Norte. O que aconteceu por lá? Lá a guarnição recebeu uma denúncia que tinha um elemento fazendo venda de entorpecentes. A guarnição foi até o local indicado, encontrou o suspeito com as mesmas características, foi feita a abordagem, foi encontrado no bolso uma porção de maconha. Ele foi interpelado e falou que na residência dele via mais um pouco do entorpecente. A guarnição foi até o local e em revista no entorpecente da residência foi encontrado uma porção grande de maconha. Ele foi preso, feito o boletim de ocorrência e caminhado para a delegacia aqui de Peixoto Azevedo. E uma situação engraçada até, digamos assim, senão cômica. O rapaz parece que ele tinha um aromatizante para poder disfarçar o cheiro da droga, né? Sim. Segundo ele, era para realmente, o que você falou, disfarçar, né? Não percebiam o cheiro de maconha, passava despercebido. E o cheiro era de maçã? Sim, segundo o que consta na ocorrência. Tá certo, Major. E outra situação foi aqui no município de Peixoto, quatro pessoas encaminhadas aqui à delegacia de polícia civil. Sim, a guarnição fazia rondas na Avenida Brasil, viu um veículo ético, branco, com três elementos dentro em atitude de suspeita. Foi feito o acompanhamento, eles pararam ali na rua Francisco Maria Guedes, desceram do veículo e um motorista, ele tirou do bolso três porções de maconha e jogou no interior da residência. A guarnição fez a revista na residência, foi encontrado mais duas porções de maconha. No momento que estava fazendo a revista, chegou um quarto elemento, estava invisível, estado de embriaguez, ou luz de entorpecente. Foi feita uma revista, foi encontrado com o outro que tinha chegado, três porções de pasta barra de cocaína. Eles foram presos, trazidos para o quartel, feito o boletim de ocorrência e caminhando para a delegacia. E não mais foi tudo tranquilo, tirando essas duas situações? Tirando essas outras, teve uma ocorrência ali no bar da Chiquinha, um elemento, foi lá, bebeu, fez uma despesa de aproximadamente R$ 660,00 e na hora de pagar não tinha o dinheiro. E acabou criando uma confusão, foi chamada a viatura, a guarnição foi lá, fez a prisão dele também, foi queimado para a delegacia. Pedrinho Compra de Ouro é experiência comprovada, há mais de 30 anos, ao lado do amigo garimpeiro. Na hora de vender o seu ouro, exija sempre a nota fiscal, segurança e credibilidade, The Gold Pedrinho Compra de Ouro, na Avenida Brasil. As redes de farmácia economizar, é uma das principais redes de farmácia do estado do Mato Grosso. São 19 anos de tradição, temos tudo o que você precisa, em medicamentos, perfumaria, higiene e beleza. Redes de farmácia economizar, menos preço e melhor atendimento sempre.